Agora chegou a hora, né Ludmila? Ah sim, agora nós vamos degustar o nosso trogonofe, né? Vamos ver se tá bom. Por isso eu vou colocar aqui na mesa, pra gente estar servindo, tá? Que como eu falei, eu sirvo com arroz branco, uma batatinha palha e com bom vinho branco. E aproveitando, Nelsinho, eu gostaria de mandar um abraço pra minha amiga Vanil, pro professor Nain, que infelizmente eles não puderam estar aqui hoje com a gente, né? Mas com certeza na próxima eles estarão aqui. E também deixo o ensejo de estar convidando os dois pra estarem no meu apartamento lá em Guarulhos, que eu vou fazer uma pizza de panela. Pizza de panela? Como que é essa história? Conta essa história da pizza de panela. E essa pizza de panela vem da minha, uma receita da minha avó, né? Mas que eu faço sempre, é uma delícia, mas eu tenho que fazer assim na cozinha, é um negócio bem simples, sabe? Que eu sofistiquei ela um pouquinho. De vez de panela de pressão eu faço na frigideira, então é um tipo de uma pizza frita. Mas é uma delícia, vocês vão escolhendo os ingredientes, eu vou colocando, vocês vão comendo, comendo que vocês quando vêm comer os seis, sete pizzas vocês nem sentiram. E faço a salgada e faço a doce. Mas com certeza na próxima eles estarão lá. Um abraço a vocês, viu? Olha, eu tô muito feliz, olha, Guarulhos, eu vou confessar pra vocês, eu queria até com o Edir, vem cá Edir, o Edir tá aqui também, eu queria confessar a vocês, Guarulhos, que olha, uma família maravilhosa, a Ludmila, o Edir Garcia, me recebeu aqui na casa deles, olha, maravilhosa essa casa aqui em Campo Jordão, e agora com um jantar maravilhoso, gostoso, que ela fez assim com muito carinho, que eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Eu queria agradecer muito a Deus, agradecer a Guarulhos, olha o meu telespectador, aonde eu passo, o pessoal fala assim, até mais, todo mundo aí sempre comigo. Tô muito feliz também por agora ter o meu jornal, né? Que era um sonho meu de 12 anos, agora tô aqui com o meu jornal, um jornal legal, uma coluna social, né? E eu tô muito feliz, eu queria que o Edir desse suas palavras aí, a Guarulhos. Nelsinho, quero te agradecer por essa visita, por esse prazer gostoso de passar o dia aqui conosco, neste lindo e maravilhoso Campos do Jordão, e de antemão quero te parabenizar pelo Talito News, que já é um sucesso, foi assim uma questão de tempo, né? e você soube trabalhar muito bem e na hora certa lançou. Parabéns, Guarulhos merece esse jornal que você está apresentando, Guarulhos merece você, Nelsinho. Guarulhos te abraçou, você hoje é filho de Guarulhos, como eu sou. Muito obrigado e até mais! Pode deixar seu recado também. Nelsinho, olha, foi um prazer recebê-los aqui na minha casa, minhas pós estão sempre abertas pra vocês, tá? Foi um prazer enorme, tá? E eu quero deixar um grande abraço a Guarulhos, tá? Olha, Guarulhos, essa mulher aqui, esse rapazinho tem um coração muito grande. Mas olha, eu já estou morrendo de fome, viu? Vamos lá! E eu gostaria também de estar servindo o vinho pra gente brindar nesse momento. Olha, vamos fazer o seguinte, olha, o que você acha? Eu acho que deve convidar o Leandro pra vir aqui com a gente, né? Vamos convidar? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos virar de costa, que daí... Ah, ah, você sabe que nós estamos em televisão, televisão é tudo rápido, né? Aí nós vamos mostrar nós quatro aqui na mesa comendo. Vamos lá? Vamos lá! Já! Vamos lá! A esse nosso encontro e a esse final de semana maravilhoso e prazeroso que nós passamos. Obrigado, Guarulhos, obrigado a essa família maravilhosa. E vamos falar todos juntos até mais? Vamos lá? Então vai todo mundo junto aqui, vamos lá. Até mais! E não deixar, aqui, o Leocinho exigiu. Ah, é? Ah, Schweppes. Schweppes. Sem isso, não tem programa. Não tem programa. E o Leandro, o Kiko Leandro toma? E o Leandro gosta da Smirnoff. Não poderia deixar de soltar. Isso aqui é mim, hein? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo.